Uma lei que amplia o prazo para o pagamento do imposto de transmissão causa-mortes e doação, o ITC-MD, havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa em 2022, mas o Executivo vetou a medida. Por causa disso, os deputados Gessé Lopes, Matheus Cadorim e Napoleão Bernardes reapresentaram o projeto. Bernardes falou sobre a iniciativa na sessão ordinária desta quinta-feira. O ITC-MD é um imposto que tem elevado impacto social porque ele incide justamente nos casos de morte, tendo em vista as heranças, situações de doação e, eventualmente, em separações e divórcios. Em Santa Catarina há milhares de inventários, por exemplo, parados, sejam nos fóruns, sejam nos cartórios, até congestionando a justiça, tornando a justiça mais lenta, em virtude de que a alíquota do ITC-MD no Estado de Santa Catarina é uma das mais altas do Brasil, ela chega a 8%. E aí o contribuinte, numa situação como essa, depara com valor, se assusta e não tem a condição financeira de fazer o pagamento. A proposta dos parlamentares é ampliar a possibilidade do parcelamento do ITC-MD, que hoje é de 12 meses para 48 meses. Segundo o parlamentar, em situação análoga, os municípios ampliaram o prazo do pagamento do ITBI, que é o tributo pago para transferir a propriedade de imóveis, e que não houve queda de arrecadação para as prefeituras. Portanto, também é para o Estado uma oportunidade de arrecadar mais para investir melhor nos serviços públicos que são necessários à população. Eu tenho convicção que é um projeto ganha-ganha. Ganha o contribuinte, ganha o cidadão, no sentido da formalização da segurança jurídica do seu direito à propriedade, e ganha também o Estado na questão da arrecadação para reinvestir naquilo que é importante para a população catarinense. De acordo com o parlamentar, o veto do governo do Estado no ano passado foi feito em razão de problemas com a técnica legislativa. Ainda segundo ele, o novo texto apresentado traz a correção apontada pelo Executivo.